A casa onde ficaram é alugada ou pertence à família. E outra que ganhou o meu coração, gente, é a Praia dos Meros, tá? Primeira vez que a gente foi também e ela me lembrou muito uma praia tipo do Havaí, assim, sei lá. Será que dessa viagem vem mais um baby? Olha, minha querida... Oi, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito legal porque eu vou responder vocês aqui sobre a nossa viagem pra Angra, tá? Tem vídeo aqui já mostrando um pouco da nossa casa, onde a gente se hospedou lá, enfim, como é que foram esses dias. E aí eu abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive. Se você não me segue, já aproveita e me segue por lá também, arroba manda lunelli. E aí vocês mandaram várias perguntas legais. Eu selecionei algumas aqui e vou responder pra vocês, combinado? Então assim, gente, já deixa muito like nesse vídeo, já se inscreve no canal porque estamos rumo ao quê? 20 mil inscritos aqui no canal! Uhul! Então se inscreve, gente, vai aí, se inscreve mesmo, tá? Pra gente chegar logo nesse número e depois dobrar a meta, tá bom? Então bora lá, gente, bora começar! Então, gente, primeira pergunta, tá? A casa onde ficaram é alugada ou pertence à família? Gente, a casa que nós estávamos, ela é alugada, tá? Ela foi alugada através de um corretor. Esses trâmites, enfim, esse contato eu não tenho. Mas se vocês quiserem, né, específico assim e tal, diz o quê? Estão até pedindo o Instagram e tudo mais aqui nas outras perguntas. Eu posso responder vocês aqui nos comentários. Então comenta aqui que eu posso passar o contato do corretor que fez toda essa, né, essa burocracia, essa parte aí com a gente que arranjou essa casa pra nós. Por quê? O que que acontece? A minha mãe tentou alugar uma outra casa pelo Airbnb. Porém, quando ela, tipo, já tava pra fazer o pagamento, essas coisas, meio que a pessoa, não sei, né, enfim, negou, não autorizou ela alugar. Porque como a minha mãe nunca alugou nada no Airbnb, nem ela, nem eu, enfim, não tinha nenhuma, como eu vou dizer assim, referência, né? Então a pessoa, tipo, não aceitou a gente como hóspedes. Tá tudo certo, né? Enfim, acho que é mais uma coisa de costume mesmo. E aí a minha mãe acabou correndo atrás de outros meios. Então ela conseguiu o contato desse corretor e tal e tal, que conseguiu essa casa pra nós, tá? Então ela foi, ela é uma casa alugada, tá? E aí perguntaram também sobre a casa. São quantos quartos? No outro vídeo que eu mostrei, eu mostrei todos os quartos pra vocês, tá? Mas são seis suítes, tá? Que tem disponíveis nessa casa que a gente ficou. Fora seis suítes, tem uma salona bem grande, enfim, com vários sofás e coisa. E tem outros quartos, mas aí que são das pessoas que, tipo, que cuidam da casa, que moram lá, sabe? Mas enfim, disponível, assim, pra hóspedes, são as seis suítes, tá? Aqui também perguntaram se eu consegui falar com a Lud. Gente, a Ludmilla estava na casa, ao lado da nossa, tipo, ao lado, assim, coladinha mesmo, tá? Muro com muro. E, enfim, mas a gente não conversou com ela, assim, não foi atrás, não tentou também. Uma porque ninguém ali na nossa casa é muito, tipo, fã dela, enfim, né? Acompanha o trabalho dela, então acho que ninguém teve esse interesse. E a gente viu ela, assim, algumas vezes, tipo, entrando e saindo de um barco que eles, né? Enfim, alugaram lá pra passear e tal, não sei o quê. Mas, tipo, de longe e tal. E também a gente não ficou ali, né? Ai, meu Deus, cuidando da vida dela, né? Até porque não é do nosso interesse. Mas eles estavam, sim, lá do lado. A gente viu ela algumas vezes e escutou também, né? Porque, em alguns momentos, eles, enfim, cantaram e tal. Aí, aqui, outra pergunta também. Como vocês levaram o barco pra Angra? O barco, gente, ele saiu de Itajaí, que ali na Marina, um dia, minha mãe deixa o barco dela, e foi pra Angra, tipo, navegando mesmo. Eu sei que deram, assim, mais ou menos, dar uns dois dias de viagem, tá? Fazendo, né, pausas pra abastecer, pra almoçar, pra comer, enfim, pra dormir, tá? Mais ou menos uns dois dias de viagem. Um pouquinho menos, até. Mas, enfim, tá? E aí foram navegando. Então foram os dois marinheiros navegando e a minha mãe com o Boni, mais um casal de amigos, também foram junto, tá? Então aí é um percúncio um tanto quanto longo, né? Mas é possível. A minha mãe já tinha feito essa viagem navegando pra Angra em, acho que, março de 2023, né? Primeira vez que ela foi pra lá. E, tipo, deu tudo certo, assim. Só que é um percurso, né? É um trajeto. Tem que, né, ter um bom marinheiro aí pra poder fazer essa navegação com tranquilidade. E eles pegaram o mar batido e tal, um pouco de tempestade. Então, assim, realmente não é pra iniciantes, né? Mas aí o barco foi navegando, respondendo a pergunta, né? Próxima pergunta. Se a gente alugou o barco e como funciona? É por diário ou alguma empresa de turismo? Então, já meio que responde na outra. Mas o barco não é alugado. O barco é da minha mãe, tá? E ele fica aqui em Cajaí, na Marina, né? Aqui em Santa Catarina. Mas aí, né? Quando ela quer, aí ela leva o barco navegando pros lugares, tá? Com certeza tem barcos pra alugar lá em Angra. Inclusive, o que a Ludmilla usou é um barco alugado. Porque a gente viu ela usando esse barco dois dias. Depois, no dia seguinte, já tava... Ela já tinha ido embora. Já tava numa outra... Uma outra família. Porque, inclusive, a gente parou na mesma praia. Mas, tipo, tem várias empresas que dá pra alugar barco. Com certeza, tá? Eu não sei te indicar porque a gente realmente não precisou desse serviço. Mas só dá um rumo com certeza em contra, tá? Inclusive, quem vai e não quer alugar barco, enfim... Dá pra... Tem o serviço de taxi boat, sabe? Que faz, tipo, das ilhas, assim... Enfim, é bem comum lá. Tem bastante. Onde, então, faz esses turismos, né? Tipo, ao longo do dia. Enfim, esses passeios, né? De maneira geral. E também serviço de taxi boat que te transporta de um lado pro outro, tá? Então, tem bastante espalhado por, tipo, por Angra inteira, assim. Aí, outra pergunta aqui. Se é tranquilo sair do Rio de Janeiro de carro pra Angra? Dessa vez, a gente foi de avião até o Rio, né? Até o aeroporto do Galeão. E de lá, a gente pegou um transfer, uma van que nos levou até a casa. E a volta, a mesma coisa da casa, essa mesma van nos levou até o aeroporto, né? Pra gente pegar o nosso voo de volta pra Santa Catarina. E, assim, o que eu vou te dizer? É tranquilo porque estávamos com uma pessoa que conhece o trajeto e que faz esse trajeto, sei lá, quantas vezes, né? Mas, assim, pra fazer sozinho, eu acho que até dá, mas, assim, melhor durante o dia, né? Do que a noite. A gente fez esse trajeto em ambos os momentos, era durante o dia, a luz do dia, enfim. Então, foi tranquilo, tá? É um trajeto um pouco sinuoso, tem bastante curvas, principalmente pra sair e entrar em Angra. Mas, tipo, é de boa. Leva mais ou menos duas horas e meia, três horas sem trânsito, né? Se pegar trânsito, aí, claro, vai um pouquinho mais, tá? Mas, assim, a gente estava de boa porque estávamos com uma pessoa experiente de uma empresa contratada que nos levou e buscou, tá? Quem tira as fotos e filma quando você aparece com as crianças? Na viagem, você diz? Aí é meu marido, né? Aí é ele que faz as fotinhos, mas, assim, eu nem acho que a gente faz tanta foto comigo junto. Eu faço muita foto das crianças, foto e vídeo, né? Das crianças, mas, assim, acaba não aparecendo muito. Só quando eu peço, tipo, ah, vai lá, filma aqui, filma a gente, tira uma foto, algo assim, sabe? Porque, né, geralmente quem faz, né, quem está filmando mais sou eu, né? Filmando eles, no caso. E estávamos em quantas pessoas? Acho que estávamos em 13 pessoas, mais ou menos, gente, tá? Fui eu com a minha família, os meus irmãos com as suas famílias, mais um casal de amigos da minha mãe e do Boni. O Boni, pra quem não conhece, né, que é o marido da minha mãe. E também a minha sobrinha Nicole, tá, né, filha do meu irmão, que não aparece muito aqui. Apareceu um pouquinho no outro vídeo. Eu acho que apareceu ou não apareceu? Não, acho que apareceu mais no meu Instagram. E aí, somando isso aí, estávamos em 13 pessoas, tá? E aí a maioria, né, dormiu lá na casa e algumas pessoas, quando queriam, dormiam no barco e ficavam em frente à casa. A outra pergunta é em que casa ficaram, ó. Vale muito assistir o vídeo que tem antes desse aqui, que vocês estão vendo. É onde eu mostro a casa, tá? Mostrei, fiz um tour, um geralzão lá pra vocês entenderem como é que a casa era, tá? Bem legal. Acho que foi uma experiência muito bacana ter a casa. Na outra vez que a gente foi pra Angra, a gente acabou ficando só no barco, né? A gente não alugou casa, nem ficou em pousado, hotel, nada disso, porque não sentiu necessidade. Mas estávamos em menos pessoas e eram menos dias, né? Então, acho que isso tudo influencia. Como ali foi uma viagem de 10 dias, né, e 13 pessoas, é bastante gente pra ficar direto no barco, porque acaba ficando apertado, acaba ficando desconfortável, não tem lugar pra todo mundo dormir. E as crianças também ficam meio agoniadas porque a gente não pode relaxar em momento algum com elas, porque elas podem cair, podem, enfim, né? Tem escada, tem o próprio movimento do barco, tem o mar ali do ladinho, enfim. Então, a casa foi um super apoio, assim, pra gente poder deixar as crianças livres, né, correrem, brincarem, gastarem energia. Quando a gente saía de barco também, a gente, tipo, ah, né, optava em parar em alguma ilha, alguma praia que tivesse, assim, areia mesmo pra elas poderem correr, sabe? Gastar essa energia toda. Então, foi bem legal, assim, ter a casa dessa vez, sabe? Uma experiência diferente. Ah, é que perguntaram qual foi o roteiro da viagem, quais praias a gente visitou. Bom, a gente não seguiu um roteiro específico, assim, montadinho. A gente meio que, tipo, ah, acordava de manhã e, ah, vamos pra onde? Vamos tal lugar e tal. Tinha alguns lugares que a gente já sabia que queria voltar, né, porque a gente tinha ido na outra vez e gostado bastante, mas a gente meio que não montou um roteiro. Até porque todos esses dias que a gente estava em Angra, exceto o primeiro, o penúltimo e o último, estavam nublados. Então, meio, tipo, às vezes amanhã ia chovendo e tal, às vezes era previsão de chuva, então a gente meio que acordava, assim, e via o que ia dar. Mas acabou que todos os dias a gente resolveu sair de barco. Eu até achei que a gente, ah, algum dia não ia estar muito afim, ia querer ficar mais de boa, mais, né, sossegado. Mas não, foi bem legal, porque a gente, assim, ah, vamos, vamos, então arrumava as coisas e saía e aproveitava. No final, as fontes aproveitavam um monte. Mesmo com o tempo nublado, a gente, tipo, conseguiu curtir muito, tá? Algumas das praias que a gente foi, que gostou bastante, foram ilha de Cataguases, tá? É uma das nossas favoritas, porque ela é pequena e ela, tipo, tem uma água muito limpinha, transparente, assim, clarinha, areia clara também. E as crianças conseguem correr e tal, sabe? Então é bem legal. Só que é uma ilha bem, como eu vou dizer assim, turística, né? Então ela enche bastante de turista mesmo. Como ela não é grande, acaba ficando bem cheio, tá? Então a minha recomendação sempre é, tipo, chegar cedo, sabe? Vale muito a pena. A gente foi também na praia do laboratório, que é uma praia que tem água bem quentinha, naturalmente, por conta de ter, assim, né, de ter uma usina que trabalha ali próximo. Então a água, tipo, meio que que eles usam pra resfriar, acaba aquecendo e volta pro mar. Bem, uma temperatura bem gostosa, tipo assim, mais de 30 graus. Então pra um dia que não tá tão sol, que tá mais nublado, até chovendo a gente foi nela, então vale super, tá? Fui dar uma olhadinha nos meus stories aqui no histórico, só pra eu poder falar mais algumas praias que, assim, que eu gostei muito, eu e todo mundo, tá? Que foi a Praia de Lopes Mendes, tá? Que a gente foi agora nos últimos dias. Ela tá listada, assim, entre as cinco praias mais bonitas do Brasil, e não é à toa. Ela é em mar aberto, então ela é um pouquinho longe da onde a gente tava. A gente levou mais ou menos uma hora e meia pra chegar de barco. Mas ela tem uma extensão de areia grande, água muito limpinha, tá? E gostosa, não é tão gelada também. Bem legal, tá? Valeu muito a pena, tipo, parar lá. Foi muito legal, as crianças amaram, correram um monte. Água deliciosa, mesmo por ser mar aberto, tipo, tava calminho, bem legal, sabe? Então essa praia vale a pena, praia de Lopes Mendes. Praia do Pouso foi uma praia que foi depois de Lopes Mendes, tipo, é meio que no caminho, voltando, assim, pra onde a gente tava. E ela é uma praia, uma baía um pouco menor. Bem legal também, bem simpática. É água mais geladinha, assim, mas muito gostosa. Limpinha também. Acho que Angra, tipo, a maioria das águas das praias são muito limpinhas, tá? Outra praia também que é super turística lá, que é a Praia do Dentista, que é linda. E a água também é super limpinha. A areia é branquíssima, é bem legal. Também recomendo ir cedo, porque depois ela enche. A gente foi lá nos primeiros dias. Tava nubladinho, assim, mas também a gente aproveitou bastante, tá? Outra praia também que eu amei, que foi a primeira vez que a gente foi nela, que é a Praia do Iguaçu, tá? Também, ela, na verdade, ela é uma praia pequena. E ela, tipo assim, tem meio que uma propriedade privada ali. É uma casa lindíssima, inclusive, bem caprichada. E só tem essa casa ali nessa praia, sabe? E a água é maravilhosa. Nossa, muito gostosa mesmo. A gente amou, brincou bastante por lá também, tá? E outra que ganhou meu coração, gente, é a Praia dos Meros, tá? Primeira vez que a gente foi também. E ela me lembrou muito uma praia, tipo, do Havaí, assim, sei lá. A água nem se fala, tipo, bem verdinha, transparente, sabe? Tinha vários peixes nadando ali, onde a gente tava também. E ela é uma praia, tipo, que não é muito grande, também não é muito pequena, assim, normal. Mas ela, sabe aquela praia que você vai e logo ela fica bem funda? Mas, tipo, água super limpa, que você enxerga tudo, assim. Então, me lembrou um pouco, assim, as características de algumas praias do Havaí. Não sei porquê. Eu amei essa praia, tá, gente? Foi muito legal. Enfim, selecionei algumas aqui que a gente mais curtiu pra poder falar aqui pra vocês, tá? E aí, gente, temos a última pergunta aqui agora. Será que dessa viagem vem mais um baby? Olha, minha querida, bem que eu gostaria, mas não, não vem, não. Eu sei que não. Até porque, minha gente, fizemos cama... Como é que é? Cama compartilhada com as crianças durante esses 10 dias. Então, assim, não tinha clima, entendeu? Não rolou nada, não. Mas, né, não sei. Vamos ver, será, gente, que vem no baby esse ano por aí? Não sei, não sei. Ainda estou no processo de convencer meu marido. Enfim, eu acho que eu preciso, talvez, fazer alguns exames antes. Vamos ver, gente. Vamos ver o que 2024 nos reserva, né? Também estou com algumas ideias aí de outros projetos pra esse ano. Óbvio, eu tenho muita vontade de engravidar, vocês sabem, né? Eu não escondo isso de ninguém. Tanto que eu escondi quando eu era tentante durante, né? Antes de engravidar do lojo e tal. Escondi, né? Porque, assim, eu não compartilhei, não falei pra ninguém. Hoje em dia, eu já estou falando aos quatro momentos mesmo que eu tenho vontade de ter mais um filho. Mas, se eu vou ter, se eu não vou ter, aí já são outros 500, tá? E também não é assunto pra esse vídeo, né? Mas, respondendo a pergunta aqui da minha seguidora querida, acho que não vem baby, não, tá? Dessa viagem, não. Vamos ver. Vamos ver os próximos meses, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas respostas aqui, né? Da nossa viagem também. Quem tiver mais perguntinhas, deixa aqui embaixo, tá? Quiserem algum contato com o corretor e tudo mais. Eu respondo vocês depois, tá? Então, é isso, gente. Ó, vamos aí pra 2024 com tudo. Deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal. E também muitos, muitos, muitos comentários aqui com sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, tá bom? Obrigada pelo carinho, pela companhia sempre. Feliz e abençoado no novo pra gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti